Queridos, uma alegria, nós estamos aqui ainda nas cartas de Paulo, ainda na série A Bíblia de A a Z, não é? Estamos nas cartas de Paulo e hoje vamos entrar na carta a Éfeso, carta de Efésios, e tratar sobre um tema que é um tema bastante curioso, relevante nos dias de hoje, e que honestamente é um tema que todos temos de enfrentar. É, será que preciso mesmo de igreja? Será que eu preciso de igreja? Temos que enfrentar isso honestamente. Será que não basta assim que eu seja um adorador, que eu da minha casa eu adore a Deus? Será que não seria suficiente eu viver uma vida cristã lá em casa? Será que isso não é o suficiente não, hein? Será que o que Deus quer de mim não é apenas que eu seja um cristão verdadeiro, nem que eu seja um cristão verdadeiro desigrejado? Será? Uma coisa eu sei. Essa questão deve ser pensada de forma sincera, de forma honesta. É um fenômeno, inclusive, que tem ocorrido, né? Hoje em dia, é um fenômeno muito forte. Aliás, se você pegar o censo do ano de 2000, e comparar com o censo do ano de 2010, você vai ver que no ano de 2000, havia quase um milhão de cristãos que se declaravam sem denominação. Em 2010, esse número chega a quase 10 milhões. Se nós considerarmos isso um movimento, é o movimento evangélico que mais cresce no país. Movimento evangélico 2 desigrejados, daquelas pessoas que se dizem cristãs, mas que não querem igreja. Eu tenho certeza, inclusive, que vocês, assim como eu, conhecem alguém nessa situação. Pessoa que se diz cristã, mas diz, eu não quero igreja, não. Mas, nós devemos analisar isso, conforme eu disse, de forma honesta. É uma pergunta real. É uma pergunta real, é uma pergunta que eu me fiz, muitas vezes. O que é que há na igreja de Deus que a torna tão importante a ponto de nós acharmos, entendermos, que é vontade do Senhor que nós nos envolvamos com a igreja? Eu posso até pensar em algumas razões, assim, iniciais, mas logo eu vejo que talvez não seja isso. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu devo me envolver na igreja, porque é pela igreja que eu vou tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Ou seja, é na igreja que eu vou fazer evangelismo. Mas essa resposta não é muito convincente, não. Eu posso tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem fora da igreja. Aliás, eu devo fazer isso. No meu relacionamento, nos meus relacionamentos profissionais, familiares, com amigos. É tarefa de cada um aqui tornar Jesus Cristo mais conhecido. Então, a igreja, embora seja algo importantíssimo para o evangelismo, não é algo sem a qual o evangelismo não possa ser feito. Aí eu posso pensar, será que eu preciso da igreja para que eu possa louvar ao Senhor? Bom, na igreja, nós louvamos ao Senhor e experienciamos aqui um louvor fabuloso, magnífico, voltado para Deus. Pessoas com o coração voltado para o Senhor. E isso realmente é uma experiência muito importante, uma dimensão importantíssima da igreja, mas se eu disser para vocês que a razão de ser da igreja é louvar ao Senhor, eu estou pensando de maneira muito estreita porque eu sei que nós podemos reunir, não é, uns dois ou três amigos na nossa casa com um violão e uma pizza morna e fazer uma verdadeira reunião de adoração a Deus. Não é verdade? Aliás, essas reuniões servem até para ter algum tipo de comunhão, não é, com os irmãos. E para que que serve a igreja? Para que que serve a igreja? Tem algumas denominações que de maneira, a meu sentir, absolutamente equivocada, dizem que a igreja é essencial para a salvação. Aí, aquele exemplo do ladrão na cruz que eu sempre trago, porque ele é um exemplo que bota muita doutrina errada abaixo, viu? Aquele exemplo do ladrão na cruz, eu estou sempre falando porque aquele exemplo, como diz lá em nós, é para orar, é para orar. O ladrão, não é? Que nada oferecia a Deus, como eu sempre digo, era um ladrão, não poderia fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz, não poderia caminhar nos caminhos, nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados à cruz, não poderia fazer curso bíblico, não é? Não poderia nem se batizar, não tinha tempo de fazer nada. E o que, quando ele deu o coração ao Senhor ali, disse assim, lembre-se de mim no paraíso, aí a resposta foi imediata, você estará comigo, não é? Você estará no paraíso. O ladrão havia tomado o café da manhã com o diabo e iria jantar com Deus, sem nunca ter sequer botado os pés na igreja. Então, igreja não é algo necessário para a salvação. Aí você pode dizer, então a igreja é importante, porque é lá que nós iremos verdadeiramente experienciar um ambiente santo, um ambiente correto. Olha, bem que deveria ser assim mesmo, não é? A nossa luta aqui, você não tem noção, a mim e de tanta gente nessa igreja aqui, é para que isso aconteça mesmo, não é? Que a igreja seja um ambiente santo, seja um ambiente correto. Mas eu posso dizer a você que isso é 100%? Eu não posso. Infelizmente, não posso dizer que isso é um ambiente que 100% é assim, não é? Nem 100%, não são 100% dos que frequentam a igreja que estão nessa caminhada da santidade, não é mesmo? Estamos na expectativa de que todos tenham essa noção e de fato, enveredem por essa empreitada, por essa missão. Mas isso não acontece em 100% dos casos. Nem hoje, nem antigamente. As cartas de pau nos revelam isso. Se nós olharmos para a igreja primitiva, meus queridos, pensem numa esculhambação. Tinha gente com todo problema de santidade, não é? O que as cartas dizem? Pessoas com problema de egoísmo, de autoritarismo, pessoas com problema de abuso de poder, que nós vemos tanto hoje, abuso de poder religioso, por exemplo, é um fenômeno recente, pastores usando-se da igreja para promover candidato A, candidato B, candidato C. Isso é um abuso de poder religioso. Aqui nós só promovemos um candidato. Vocês sabem quem é já, não é? JC. JC. JC é o único candidato que nós promovemos aqui. E um abuso de poder já havia lá também. Roubo, desvio de dinheiro, orgulho, imoralidade sexual, tudo isso está na igreja primitiva. Então, o que acontece hoje, na vida de muitos que frequentam a igreja, também acontecia lá, antigamente. Olha, não é por outra razão, que as escrituras, sábias como são, a expressão da verdade primeira, como elas são, já deixa bastante claro, que não é o fato de você estar na igreja, que faz com que você seja salvo, não é o fato de você ser pastor, que faz com que você seja salvo, nada disso. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versos 22 a 23, tem a famosa passagem que diz, que chegará o dia que alguém dirá assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, Jesus dirá claramente a algumas pessoas, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então a igreja, estar na igreja não necessariamente faz isso, mas e então, e agora? E agora? Por que que precisamos de igreja? Olha, uma coisa, as escrituras falam sobre igreja, e ela por si só, seria suficiente, para a gente dar um valor especial à igreja, isso é uma coisa importante, mas eu vou falar depois, vou falar sobre isso, depois vou falar sobre outra coisa, que é absolutamente impressionante, impressionante e surpreendente, mas essa primeira razão que eu vou dar agora, é uma razão que já seria suficiente, para nós não olharmos para a igreja, de forma desrespeitosa, não olharmos para a igreja santa, de uma forma não boa, não com coração tendente, a gostar dela, porque o que a bíblia, quando vai falar, do comportamento do esposo, em relação à esposa, ela fala de um tipo de amor, que o esposo deve ter pela esposa, a bíblia dá um padrão de amor, que o esposo deve, deve ser o alvo do esposo, alcançar esse padrão de amor, e esse padrão de amor, é o amor de Cristo pela igreja, Cristo amou e ama, tanto a igreja, que se entregou por ela, lá em Efésios 5,25, está claro isso, quando diz, os maridos amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, se aqui, durante a nossa passagem aqui na terra, nós tivermos uma atitude negativa, diante da igreja, saiba que, se você for passar a eternidade, ao lado do Senhor, você vai ficar face a face, com aquele, que amou aquilo, de que você falou mal, você vai se encontrar com Jesus, Jesus, oh, bem-vindo, mas não foi você que falou, daquela igreja, pela qual eu dei a minha vida, vamos evitar esse constrangimento, isso é um constrangimento, isso é um constrangimento, muito grande, é como por exemplo, você falar mal de uma mulher, pá, 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 você falar mal da pastora, pá, 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 depois se encontrar comigo, é um constrangimento, não é? Você falar mal de qualquer esposa, depois se encontrar com o esposo, é um constrangimento, não é? Não é verdade? É a mesma, imagina se encontrar com Cristo, só esse argumento por si só, já é importante, para que a gente tenha uma atitude, importante e positiva, diante da igreja, mas o que eu quero enfatizar aqui hoje, não é este motivo, embora este motivo, repito, seja suficiente, para que nós tenhamos cautela, em falar mal da igreja, cautela, em falar algo, que vá depreciar a igreja santa, porque estaremos falando, daquele por quem, daquela por quem, o nosso Senhor e Salvador morreu, daquela por quem, o amor de Cristo, é exemplo de amor perfeito, mas o que eu quero falar, que é outra coisa, e isso, para mim, é surpreendente, é algo absolutamente surpreendente, quando você lê isso nas escrituras, você tem um susto, tem um susto, você deve ler naquelas poltronas, que tem proteções laterais, para que você não caia rolando no chão, de tão impressionante que é, e é por isso, que eu peço a vocês, que se assim desejarem, abram as escrituras, no livro de Efésios, capítulo 3, o texto base, do nosso bate-papo de hoje, são os versos 10 a 11, mas eu irei ler o 8, depois o 10 e o 11, então, Efésios 3, 8, vamos entender isso, e ver o quão impressionante é a igreja, olha o que Paulo está dizendo aqui, Efésios 3, 8, Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios, as insondáveis riquezas de Cristo, agora nós vamos para o verso 10, e veja que ele recebeu, Paulo dizendo, olha, que foi concedida a ele, uma graça, nós vamos ver agora, que essa graça, tem uma intenção, tem um propósito, vamos ver o verso 10, a intenção dessa graça, era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida, dos poderes e autoridades, nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, você está entendendo, o que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo diz nesse verso, ele diz, que a graça concedida a ele, por Deus, tem uma intenção, qual é a intenção, da graça concedida, a ele por Deus, o verso diz, que é tornar conhecida, dos poderes e autoridades, nas regiões celestiais, quem são os poderes e autoridades, nas regiões celestiais, são os anjos, e os demônios, a graça, concedida a ele, por Deus, tem a intenção, de tornar conhecida, dois poderes e autoridades, das regiões celestiais, tornar conhecida, dois anjos, e demônios, tornar conhecida, da realidade espiritual, o que? A multiforme, sabedoria de Deus, Deus, vai tornar, a sua multiforme, sabedoria, conhecida, para os anjos, e os demônios, mas só que ele usa, um meio, para ensinar, aos anjos, e demônios, qual é o meio, que ele usa, a igreja, aqui na terra, isso é, absolutamente, surpreendente, a graça, concedida a Paulo, tem a intenção, de por meio, da igreja, ensinar, aos anjos, e demônios, a multiforme, sabedoria, de Deus, olha, que, missão, nós temos, como é que é, eu sou, o meio, pelo qual, Deus está, ensinando, aos anjos, e demônios, da sua, multiforme, sabedoria, isso mesmo, o pecado, meus amados, separou, o homem, de Deus, mas, também, separou, o homem, do outro homem, esta dimensão, horizontal, do pecado, é muito pouco, falada, mas, a alienação, do homem, de Deus, se reflete, na horizontalidade, da alienação, do homem, do outro homem, a hostilidade, já começou, graças ao pecado, dos filhos, de Adão e Eva, e não ficou, por aí, nós teríamos, e leríamos, nas escrituras, hostilidades, entre comunidades, hostilidades, entre nações, que se refletem, hoje, em hostilidades, entre países, a alienação, do homem com Deus, e a alienação, do homem com o homem, e da mesma forma, o plano, de reconciliação, que nos é oferecido, para que sejamos, reconciliados, com Deus, também serve, para que sejamos, reconciliados, com o nosso irmão, em Cristo, um trailer, deste, ambiente, em que somos, verdadeiramente, irmãos, em Cristo, que é o que, viveremos, na eternidade, um esboço, mal feito, disso, se encontra, na igreja, é na igreja, o único lugar, na existência, da terra, que nós, podemos sentir, mesmo que, de forma, ainda embaçada, este, grande, elemento, da reconciliação, entre os irmãos, somente, na igreja, meus amados, a multiforme, sabedoria, é verdadeiramente, vivida, somente, na igreja, o diferente, se torna, um, vocês, já pensaram, sobre isso? não sei, se vocês, já analisaram, isso, o quão, impressionante, isso é, na igreja, o estranho, se torna, próximo, aquele, que chega aqui, que nunca, vimos na vida, se torna, imediatamente, alguém, tão próximo, que passamos, a sofrer, por ele, como, isso é possível? os anjos, ficam, boquiabertos, sendo, ensinados, da maravilha, que será, a eternidade, no ambiente, em que, estamos, estaremos, um, pelo outro, agindo, isso, é mais valioso, do que ouro, viu? mais valioso, que diamante, viu? isso é único, é ímpar, é singular, isso não se encontra, em nenhum outro lugar, se não, na igreja, verdadeiramente, santa, já preguei aqui, algum tempo, sobre, Pentecostes, o dia de Pentecostes, que é, mais ou menos, a certidão, de nascimento, da igreja, diz que ali, se encontrava, o nascimento, da igreja, e não, por acaso, não, por acaso, o apóstolo, Lucas, registra, no livro de Atos, no seu capítulo 2, verso 5, que, havia, naquele lugar, pessoas, de todas, as nações, do mundo, as escrituras, dizem, havia em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, vindos, de todas, as nações, do mundo, pela primeira, vez, meus amados, depois, da queda, pela primeira, vez, depois, da queda, o diferente, encontrou, a verdadeira, unidade, não, não há cultura, não há raça, não há língua, todos, se tornam, irmãos, em Jesus Cristo, isso, algo, que só é, experienciado, na igreja, a igreja, é um flash, da nova criação, é um relâmpago, da nova criação, eu, fico muito, magoado, não magoado, mas triste, em meu coração, quando eu vejo, igrejas, que querem matar, a diferença, querem que as pessoas, se fiquem, absolutamente, indistinguíveis, umas das outras, isso daí, é exatamente, o contrário, do cristianismo, o cristianismo, é o enaltecimento, da sua, individualidade, e para que, por meio, desta, multiforme, diversidade, você, possa, entender, o poder, de Deus, aqui na terra, a igreja, é, que pessoas, sejam, absolutamente, diferentes, mas, que, no milagre, da igreja, possam, experienciar, o amor, umas pelas outras, independentemente, das suas, únicas, das suas, idiosincrasias, das suas, individualidades, das suas, particularidades, únicas, das suas, peculiaridades, cada um, deve ser, único, e é, um, agrupamento, dessas pessoas, ímpares, e diferentes, umas, amando as outras, que, os anjos, e demônios, estão, boquiabertos, vendo a unidade, onde há, tanta, diversidade, tanta diferença, me diga uma coisa, você conhece, algum outro lugar, em que, todas, as diferenças, que existam, entre você, e o seu próximo, aqui na igreja, se tornam, tão supérfluas, quanto na igreja, não existe, só na igreja, que as nossas diferenças, são superficiais, são, superfluas, só na igreja, porque, em Cristo, nós somos, irmãos, você já notou, que um cristão, aqui em Natal, cristão, qualquer um daqui, da gente de Natal, tem muito, mais a ver, com um cristão, da África, da Ásia, do Oriente Médio, do que, com um vizinho, da sua rua, que não é cristão, você já pensou, sobre isso? se você encontrar, um verdadeiro, não estou falando, hipócrita não, se você encontrar, um cristão, genuíno, seja árabe, judeu, ou seja lá, o que for, seja de qualquer lugar, que seja, você terá, muito mais, em comum, com ele, do que, com o seu vizinho, da sua rua, se ele não for cristão, não é verdade? ou não? nós temos aqui, Sara, vem cá Sara, come here, come over here, vem Sibeli, vem Sibeli, para aqui, vem, vem, Sara, chegou aqui, faz quanto tempo? Missionária, chegou aqui, faz uma semana, é, você chegou aqui, uma semana, não é? Ela chegou, uma semana, aqui, ela chegou, uma semana, aqui, ela chegou, faz uma semana, aqui, Sibeli, nasceu, e foi criada, aqui em Natal, ela foi, nascida, aqui, ela tem mais, em comum, por serem cristãs, do que Sara e uma vizinha dela, lá no estado dela de Ohio, que não é cristão, que não é cristão, e você, em um vizinho de Ohio, que não é cristão, isso, isso é, um, milagre, amém, alguém te olha, não, 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 obrigado, 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 você, pegue, uma missionária, de Ohio, pode ser da África, do Japão, da Ásia, de qualquer lugar, chega aqui, ela se sente irmã, acolhida, porque nós somos cristãos, e ela é cristã, você já notou que isso, deixa os anjos, e os demônios, impressionados, e boquiabertos, sem entender nada disso? Já pensaram sobre isso? Dois cristãos, um sendo multimilionário, como é o caso de John Haggai, que eu tive com ele, multimilionário, e outro, sendo alguém, com bastante, bastante dificuldade financeira, esse multimilionário cristão, tem muito mais, em comum, se sente muito melhor, em passar o tempo, com aquele que tem dificuldade financeira, que é cristão, do que com outro multimilionário, que não é cristão, um professor de cosmologia, da universidade, sente muito mais prazer, em passar o seu tempo, tem muito mais a ver, com alguém, que não terminou o primeiro grau, que hoje até é outro nome, como é ensino o quê? Que não terminou o ensino médio? Fundamental. Que não terminou o ensino fundamental, se sente muito mais prazer, em passar o tempo, com a pessoa, que não terminou o ensino fundamental, do que, com outro vizinho, professor dele, especialista em cosmologia também, mas que não é cristão. Vocês já pensaram isso? Vocês já pensaram isso? E não é isso que a Bíblia diz, não? Há passagens na Bíblia, que são incríveis nesse sentido, o próprio livro de Gálatas, capítulo 3, verso 28, não há judeu nem grego, é escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um, em Cristo Jesus. Colossenses 3,11, Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo, e está em todos. Cita é uma região acima do Mar Negro, e não era de não romanos, não fazia parte do império romano. Nós somos um corpo, meus amados, e isso, este fenômeno espetacular e único, só é experienciado aqui, na igreja do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único espírito. A verdadeira igreja, a igreja santa, não é uma versão religiosa de um clube social. As versões religiosas de clubes sociais, são aquelas em que todo mundo tem que ser igual, para se enquadrar. Não existe nada que, você tem que seguir um padrão, para você se enquadrar. Se você não se vestir assim, 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 você não se enquadra, se você fizer assim, isso é o contrário do que Cristo, Deus quer usar, para mostrar do seu poder aqui na terra. Não é incrível isso? Não é impressionante, não? Eu sei que, segundo as escrituras, os anjos, quando olham para isso, conforme eu disse, ficam de boca aberta, ficam sem entender nada, ficam impressionados com esse ensinamento que Deus usa, utilizando a igreja do Senhor. Só Deus, na igreja, meus amados, é capaz de fazer isso. Então, é por isso, que eu acho que, precisamos sim da igreja. Precisamos sim da igreja, sabe? Que nós possamos verdadeiramente olhar com a igreja, com isso na mente, para que nossos olhos brilhem. Você está sendo, algo usado pelo Senhor, para ensinar, a realidade espiritual do poder de Deus, do que será a eternidade. Que nossos olhos brilhem, que nós possamos nos maravilhar com este milagre. Que possamos entender que, na igreja, nós sim, nós temos um propósito. A igreja é algo de que devemos cuidar, com muito carinho. Devemos nos dedicar à igreja. Porque é isso que está informando o mundo, algo que só Deus pode fazer. É na igreja santa, que nós temos uma ideia, do estilo de vida que teremos no céu. por isso precisamos da igreja. Por isso devemos amar a igreja. Porque a igreja, em última instância, ela nada mais faz do que glorifica a Deus. A igreja na terra, dá glórias ao Senhor, pelo poder miraculoso dele, na nossa vida, em fazer com que as diferenças desapareçam. nós consigamos amar uns aos outros, em suas individualidades. Temos de orar, meus amados, e trabalhar na igreja. Temos de nos envolver pelo projeto da igreja do Senhor. É algo que é essencial para que o mundo veja o que Deus quer fazer conosco na eternidade. E o que eu gostaria de determinar, é uma oração que Paulo faz. Paulo faz oração pelos santos. oração um pouco longa, mas é Efésios 3. Eu queria ler do 14 ao 20. Essa ideia da igreja. Eu quero terminar com essa oração que Paulo faz. Para que a gente possa ser impregnado em nosso coração da importância da igreja do Senhor. E que tenhamos essa tarefa levada a sério. Olhe só o que Paulo diz. E é essa oração de Paulo com ela que nós vamos terminar. Assim dizem as Escrituras. Vamos ler o livro de Efésios, capítulo 3, 14 a 20. Olhe só. São Paulo falando. Abre aspas. A joelho mediante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Que abramos os nossos olhos e nossos corações e não passemos a vida aqui vivendo, sem experienciar o que há de mais maravilhoso, o que o cristão pode experienciar aqui na terra, que é o envolvimento na igreja, para que tenhamos ideia da maravilha que será a nossa existência na eternidade. É no nome de Jesus que com o coração cheio de amor pela igreja, nós dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org